O ambiente por inteiro, que começa agora, traz como tema o vidro. Veja o processo de retirada da matéria-prima da natureza, a fabricação, comercialização e também o descarte desse material. E o que dizem as leis no Brasil sobre isso? E o que dizem as leis no Brasil? É vidro daqui, dali, de lá. Seja no alto ou embaixo, longe ou bem pertinho. A verdade é que nós estamos cercados desse material. Já imaginou se ele não existisse? As janelas, por exemplo, seriam de quê? Plástico? Melhor nem pensar, né? Alguns especialistas defendem que o vidro existe há mais de 6 mil anos. No Brasil, até o século XX, a produção era artesanal. Basicamente sopro e prensagem. As peças eram feitas uma a uma. Mas isso não durou muito tempo. Ainda no século passado, as indústrias do vidro se desenvolveram e passaram a produzir em massa. Mas afinal, de que é feito o vidro? Vamos usar como exemplo a preparação de um bolo. Só que nesse caso, os ingredientes são areia, sódio, cálcio e um pouco de componentes químicos. Eles são misturados e vão para o forno. Só que esse é industrial. Próprio para a produção do material. A temperatura chega a 1.500 graus Celsius. Aqui ele passa algumas horas até ficar no ponto. Quando sai, passa por processos para ser moldado e já está pronto para ser usado. É claro que alguns vidros recebem tratamento térmico para aumentar a resistência, como os temperados, usados nos carros e boxes de banheiros. A produção do vidro e o acabamento vão depender da utilização do produto. Para falar sobre o tema desta semana, eu recebo aqui o Procurador Federal em Exercício no Departamento Nacional de Produção Mineral, Frederico Munia Machado. Sou bem-vindo ao Meio Ambiente por Inter, doutor Frederico. Para começar, eu gostaria de saber do senhor o seguinte. A areia é um dos componentes da fabricação do vidro. Qual é o impacto da extração desse material e dos outros componentes no meio ambiente? Bem, a areia realmente é a matéria-prima da fabricação de vidro. É da areia que você retira a sílica, que é exatamente a matéria-prima para a fabricação do vidro. E, quer dizer, ela é encontrada em grande abundância na areia. A extração de areia em si, via de regra, não é muito impactante. O impacto que existe, a maior parte das vezes, inclusive, é bastante pontual. Boa parte da areia é retirada de leite de rio. Então, comparativamente com outras atividades de mineração dos empreendimentos, é relativamente uma atividade bem simples. Mas é uma extração que também é regulamentada, tem que seguir as regras tudo direitinho? Sim, sim, é regulamentada. Basicamente, a legislação é praticamente a mesma para qualquer tipo de atividade de mineração. Então, por exemplo, no que se refere à areia, via de regra você tem duas fases do empreendimento minerário. Você tem a primeira fase, que é a fase de prospecção e pesquisa mineral, em que o empreendedor vai buscar localizar, medir uma jazida que seja viável do ponto de vista técnico e econômico. E, posteriormente, você vai ter uma fase de lavra. Cada uma dessas fases, você tem uma interface com a legislação ambiental, de modo a minimizar os impactos ambientais decorrentes desse empreendimento. E o plano de recuperação de áreas degradadas, também é um instrumento jurídico usado para regulamentar essa extração? Sim, sim. Na verdade, a obrigação de recuperar a área degradada é uma obrigação de corrigir a própria Constituição, pelo artigo 225, parágrafo 2º da Constituição Federal, que é específico em relação às atividades minerárias, é a única atividade econômica que tem uma determinação expressa da Constituição. O empreendedor é obrigado a recuperar essa área. A recuperação ambiental da área é uma das obrigações, mas existem outras obrigações relacionadas à legislação ambiental, como, por exemplo, a obtenção do licenciamento ambiental. E é interessante observar que, como a legislação minerária é uma legislação que foi editada na década de 60, de 1960, você, na verdade, não tem muita referência com relação a essa questão de licenciamento ambiental, de recuperação de áreas degradadas, etc. Então, o que nós temos hoje é uma legislação editada pelo CONAMA, que vai fazendo essa correlação entre as etapas do empreendimento mineiro e as etapas do licenciamento ambiental. Então, por exemplo, na fase de pesquisa, você não necessariamente vai necessitar de uma licença ambiental, de uma licença prévia, porém, você já nessa fase já começa a fazer alguns estudos e elaborar planos técnicos visando a obtenção desse licenciamento ambiental, que já se inicia nessa fase de pesquisa. Quer dizer que se você não tiver com esses documentos todos, um dia aí a pessoa está trabalhando de forma irregular, pode ser punida. De forma irregular. Na verdade, a atividade de mineração tem uma série de requisitos, conforme a legislação. Porque a mineração só vai atender ao interesse público na medida em que ela for sustentável. Se ela não for sustentável, não atende ao interesse público. Uma curiosidade. Você sabe dizer se o vidro é considerado sólido ou líquido? Pensa aí. Se você acha que o vidro é sólido, você errou. Como ele é feito por meio do resfriamento de líquidos superaquecidos até ganhar corpo sem que haja uma cristalização do material, especialistas explicam que ele não pode ser considerado sólido. Seria se tivesse estrutura cristalina definida, o que não é o caso. Portanto, podemos considerar o vidro como líquido com altíssima viscosidade. Mais uma curiosidade. Você sabia que o vidro é 100% reciclável? Isso quer dizer que ele pode ser reutilizado várias vezes. Um exemplo. Um quilo de vidro usado pode se transformar em um quilo de vidro novo. Por isso, atenção na hora do descarte. E de que forma as empresas que retiram areia para poder produzir o vidro têm que fazer a compensação dessa área que foi retirada ali, do material que foi retirado? Bem, no procedimento de licenciamento ambiental, existe uma série de condicionantes que são fixados pelo órgão licenciador de acordo com as especificidades do empreendimento. A atividade de mineração é uma atividade muito diversa. Você tem uma série de substâncias minerais. Elas ocorrem de uma forma completamente ímpar na natureza. Quer dizer, os minérios estão dispostos de forma diferenciada, conforme o empreendimento. Então, o órgão ambiental, a partir desses estudos elaborados pelo empreendedor, ele estabelece uma série de condicionantes. Além das obrigações constantes dessas condicionantes, você tem também a obrigação de pagamento de uma compensação ambiental, que está prevista na lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, em que o empreendedor, quer dizer, qualquer responsável por uma atividade de significativo impacto ambiental, ele vai ter a obrigação de pagar um determinado valor a ser fixado pelo órgão licenciador, a partir desses estudos de impacto ambiental e proporcionalmente a esse impacto. E esse recurso vai ser utilizado, então, para a implantação ou manutenção de uma unidade de conservação do grupo integral. E essa legislação, ela é toda nacional ou os estados legislam também e fazem de acordo com a sua realidade? É, no que se refere à atividade minerária, à legislação mineral, a competência é exclusiva da União. Então, toda legislação mineral que trata da operação da jazida, etc., isso aí é feito pela União. Agora, a legislação ambiental, ela você tem uma legislação, uma diretriz geral, dada, por exemplo, pela Política Nacional do Meio Ambiente, que foi implementada por uma lei federal, mas você também tem a possibilidade dos estados complementarem. Então, por exemplo, mesmo no licenciamento ambiental, a legislação federal, ela prevê a possibilidade, por exemplo, de um licenciamento ambiental simplificado. Esse licenciamento ambiental simplificado, ele vai ser regulamentado, digamos assim, vai ser tratado no âmbito estadual pelo poder legislativo estadual. Então, determinado estado vai ter uma legislação que, provavelmente, vai ser um pouco diferente de outro estado quando o licenciamento ambiental for promovido pelo estado-membro. E quem é responsável por fiscalizar, se isso tudo está sendo cumprido direitinho, procurador? Bem, essa é uma competência, digamos, concorrente. Então, o DNPM tem a obrigação de fazer uma fiscalização da atividade de mineração e, quando é feita essa fiscalização, o DNPM não se preocupa tão somente com a operação, mas se preocupa também com questões ambientais. E também o órgão licenciador. E ainda uma competência supletiva dos outros órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SINAMA, também tem a obrigação de fazer essa fiscalização. Então, na verdade, tem muitos órgãos fiscalizando, apesar das dificuldades naturais de estrutura, de se fazer uma fiscalização de uma atividade que, muitas vezes, via de regra, ocorre em locais mais afastados de centros urbanos. E, de modo geral, as empresas cumprem o que determina a legislação ou ainda há muito abuso? Não, os abusos sempre acontecem, mas eu acredito que, e essa é uma visão particular minha, eu acredito que as empresas estão se conscientizando cada vez mais da importância de se atender às obrigações ambientais. Porque muitas dessas empresas, quer dizer, a fiscalização social está cada vez maior, as pessoas, o próprio consumidor está preocupado em adquirir um produto que é um ciclo de produção sustentável, então as empresas, até por interesse próprio delas, elas têm buscado se adequar às ações ambientais. Mas há regras, procurador, sobre a fabricação do vidro, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela traz determinações sobre a fabricação, transporte, comercialização desse material? Não, especificamente com relação a isso, não. O que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi implementada recentemente, em 2010, o que ela estabelece é a necessidade de um plano de gerenciamento dos resíduos sólidos. Quando nós falamos, isso vai depender muito da cadeia produtiva, porque quando a gente fala especificamente da mineração da areia, ele vai envolver muito mais um cuidado com relação ao rejeito do processo produtivo do que exatamente ao produto final. Até porque a areia, assim como o vidro também, ele vai ser utilizado muitas vezes como matéria-prima para outras indústrias. Você vai fazer uma comparação da nossa legislação com a legislação de outros países? Se a nossa é mais rigorosa em relação à extração desses materiais ou não? A nossa legislação é uma legislação boa. A legislação minerária, tanto que ela está em vigor há tanto tempo, agora está em fase de revisão, está se repensando a legislação, mas, de modo geral, é uma legislação que funciona, e ela já funciona há um bom tempo aqui no Brasil. A Política Nacional de Resíduos Sólidos também é uma legislação muito avançada. Agora, é evidente que não basta nós termos uma legislação avançada, uma legislação boa, é necessário também implementá-la. E aí é que eu acho que ainda falta um pouco para nós alcançarmos um padrão de um país mais desenvolvido, digamos assim, nesse aspecto. Então, a necessidade de nós focarmos, quer dizer, não basta trabalharmos a lei, mas trabalharmos também a realidade, e fazer com que essa lei efetivamente seja cumprida. Procurador, muito obrigada pelos esclarecimentos dados aqui. Eu que agradeço a oportunidade. E aqui no Supremo Tribunal Federal, uma campanha está incentivando a reutilização do vidro. Início da campanha. No ano passado, eu fiz um curso sobre aleitamento materno e tive a oportunidade de conhecer pessoas da rede de banco de leite humano do Distrito Federal. E eles é que tiveram a ideia para a gente poder fazer essa campanha aqui no tribunal. Eu mesma não sabia que banco de leite tinha essa necessidade e começamos a contribuir. Participação. A gente inaugurou a campanha no dia 19 de maio desse ano, justamente em uma homenagem ao dia da doação do leite materno. E está sendo um sucesso. Importância do vidro. A campanha do banco de leite tem que ser os vidros mais ou menos nesse tamanho, né, que estão aqui na mesa, com a tampa de plástico, por causa da contaminação. Mas, de qualquer forma, quando as pessoas trazem o outro vidro, também é dado uma destinação, ele não vai parar no lixão. Ele é encaminhado para as pessoas que trabalham com artesanato. A gente fala que tem uma contribuição social, solidária e também sustentável, ambiental. Descarte correto. O tribunal começou a se engajar na questão do meio ambiente, da proteção do meio ambiente, em 2002. É essencial que haja uma conscientização de como é importante o correto descarte de materiais do tipo do vidro, da pilha, porque esses materiais, eles podem machucar as pessoas que fazem a coleta. A pilha contamina o solo, né, a gente está vendo cada vez mais a água rara, né, e a poluição entra pelo solo e causa a poluição dos mananciais, né. Então, não tem mais como deixar de se preocupar com isso. No próximo bloco, o descarte do vidro e a reciclagem deste produto. Bom, saia daí. É só um instante. O meio ambiente perinteiro está de volta. O assunto desta semana é o vidro. O que fazer com aquela garrafa de vidro usada? Infelizmente, ainda é muito comum o descarte em lixões e aterros, o que traz impactos ao meio ambiente. A nossa equipe foi conhecer de perto o trabalho de pessoas que dão outra vida a esses produtos. Quem mostra pra gente é o repórter Leonardo Ferreira. Acompanhe. Esse pessoal aqui entende bem do assunto, viu? Olha só a quantidade de garrafas de vidro que chega por semana. Tem de várias cores, tamanhos e até vidro em placa. Não tem regra. Quando esse material chega por aqui, o trabalho começa. O primeiro passo é higienizar o produto. Tem que lavar as garrafas uma por uma, depois separar por cor. Tudo bem organizado. Para reutilizar o vidro é preciso saber primeiro o que vai ser feito com material. Se tritura, corta em tiras ou se permanece inteiro. Tudo vai depender do objeto que vai ser feito lá na frente. O projeto Reciclo tem três anos. Já atendeu quase 50 moradores do Varjão, cidade próxima à Brasília. A maioria é adolescente em situação de risco social. O grupo que nós fomos conhecer é formado por meninas que moram na comunidade e que passam boa parte do dia no curso. A capacitação dura um mês. Quando termina, elas ganham certificado e podem tirar a carteirinha de artesão. A gente tem as turmas de formação, são gratuitas. Depois que elas estão capacitadas, já conseguem trabalhar o material, elas integram a linha de produção do projeto. A Fundação Pedro Jorge faz essa ponte entre os clientes e os artesãos, fazendo a venda, buscando pontos de venda, comprando material, dando suporte para que a estrutura física possa funcionar. E elas entram com a mão de obra. Bom, eu estou agora ao lado das meninas para ver de perto realmente como é feito esse trabalho. Quando a gente está de fora, a gente acha que é bem simples. Só que, na verdade, precisa de muita dedicação e também paciência. Eu estou aqui agora com a luva, com todo o material na minha frente e vou participar do grupo. Vamos ver o que vai sair disso daqui. Carla, você acha que eu dou conta de fazer o que vocês estão fazendo aí? Acho que sim. Será mesmo? Aham. Beleza, então vamos tentar. Vou colocar a luva agora. Beleza, vambora? As primeiras tentativas, olha aí, nem precisa dizer, né? Bom, estou aqui há 30 minutos já tentando cortar um vidro, que é um trabalho bem simples, que as meninas já tiram de letra aqui. E até agora nada, viu? Estava difícil cortar o vidro, mas depois de 40 minutos, o resultado. Em cima de onde você riscou? Beleza! Aí, consegui, até que enfim, olha só. Foi certo? Certinho! Já temos um novo aluno! Mas é melhor deixar com as alunas, que tem mais jeito para a coisa. Depois que os objetos estão quase prontos, é hora de irem ao forno. A 800 graus. Dois dias depois, olha o que a gente encontra. Pratos, petisqueiras, porta-copos e outros produtos sofisticados e de primeira qualidade. Que elas têm um interesse, elas vão criando e vão vendo que elas são capacitadas, que elas têm condição de fazer um trabalho bonito, que pode ser vendido, que a pessoa vai levar para casa, vai colocar na casa dela e falar assim, poxa, o meu trabalho, aquela pessoa comprou porque gostou. Fica bonito e fica, vamos dizer, é utilitário, você pode usar. Laura, de 14 anos, chegou ao projeto sem saber nada sobre vidro, agora já pensa no futuro. Achei muito interessante, muito diferente e comecei a gostar. Acabando o curso daqui a pouquinho, tu pretende continuar fazendo com isso, quem sabe até virar uma profissão para você? Ah, eu pretendo, acho legal. A Luzinete é a mais experiente do grupo, mas confessou que quase desistiu nas primeiras tentativas. Está muito difícil e eu pensei desistir, mas agora está bem legal. Continuei tentando, né? Até que eu consegui. Para falar sobre o descarte do vidro, está aqui comigo no estúdio a fundadora do Instituto Limpa Brasil, Marta Rocha. Obrigada pela presença, Marta. Obrigada. Seja bem-vinda ao nosso programa. Eu quero começar pelo básico. Como deve ser o descarte correto do vidro? O descarte correto do vidro é o descarte correto da reciclagem. As pessoas que criam o hábito da reciclagem, a separação adequada do material reciclável. Tudo tem a sua destinação, né? E o vidro, obviamente, ele é mais pesado, ele tem a questão de quebrar e poder machucar alguém. Então, ele requer um pouco mais de cuidado. Mas é importante reciclar e pensar a reciclagem como um todo. Mas aí, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Tem que ser colocado em um saco separado dos outros materiais recicláveis ou é só colocar ali direitinho na lixeira? A ideia é você separar. Muitas pessoas têm até um certo cuidado de embalar com o papel, jornal, enfim. Mas o quanto você puder proteger é interessante. O Brasil está avançando em equipar melhor as cooperativas que, na verdade, é o que a gente chama, são nossos selecionadores. Eles vão separar todo o material reciclável, inclusive o vidro, lembrando você que o vidro branco não pode ser misturado com o vidro verde e assim por diante. Eu acho que isso também é uma preocupação que a sociedade tem. Agora, não vamos esquecer da higienização, né? Porque aí a gente evita insetos, doenças e etc. Uma grande preocupação é o tempo que esses materiais demoram para se decompor na natureza. Quais são os prejuízos de um descarte incorreto do vidro? Bom, a natureza não é para ser local de descarte, né? Então, assim, demora, assim, 300, 500, 600 anos, dependendo do material, né? O vidro é um dos que tem vida bastante longa, né? Fora o vidro, acho que o plástico tem uma sobrevida maior no meio ambiente. Eu acredito que, a partir do momento que você tiver o investimento da indústria privada, um serviço correto, público, né? De coleta seletiva e uma participação efetiva do cidadão brasileiro, a gente passa a ter uma colaboração. Ou seja, a gente não descartando corretamente, a gente gera renda para as famílias de catadores e não joga esse material reciclável e o vidro, obviamente, no meio ambiente, que não é lugar de lixo, nem de material reciclável. Agora, a gente sabe também que nem em todos os lugares ainda tem empresas de reciclagem. Onde não existe? Onde é que fica depositado o material como vidro? Isso atrapalha ainda mais? Isso agrava ainda mais o problema dos depósitos irregulares? Com certeza. Eu tenho, assim, observado que, de acordo com a política nacional, a lei, ela obriga todos os municípios a criarem o seu plano de gestão de resíduos, né? Que é gerado na cidade. Você tem aí várias questões, né? O problema da reciclagem está muito ligado à questão do serviço. O serviço é a pessoa, o setor público, fazer o armazenamento correto, a retirada desse material. Mas a retirada de um determinado ponto. A outra obrigatoriedade, a outra observação que a gente faz é a responsabilidade compartilhada do cidadão. O cidadão precisa entender a separação do material reciclado e levar a determinados lugares, né? Lembrando que a responsabilidade é compartilhada do setor público, privado e a sociedade civil. Cada um tem que fazer a sua parte, né? Com certeza. Então, quer dizer que ajuda, por exemplo, mesmo que não tenha coleta seletiva, se eu separo o meu lixo reciclado, deixo lá numa sacolinha à parte, já ajuda, eu já estou fazendo a minha parte aí. A coisa mais importante, mais difícil de se conseguir com relação à reciclagem é a consciência do cidadão, é a sociedade ser mais participativa e entender que ela tem obrigação e responsabilidade com o resíduo que ela gera. Então, a partir do momento que ela não pensa que ela é obrigada a isso, que ela tem essa responsabilidade, a gente vai, com certeza, criar problemas no meio ambiente, né? Então, é muito importante esse processo e eu acho que a gente está avançando nisso. Mas, ainda é lento para o volume de pessoas que nós temos no Brasil. E hoje nós temos uma geração de mais ou menos 240 mil toneladas por dia. Então, você imagina que isso tudo está no meu ambiente, né? Por enquanto, pelo menos grande parte. Agora, você falou um pouquinho antes aqui sobre a política nacional de resíduos sólidos. E ela trata da questão do descarte e da responsabilidade dos fabricantes. No caso do vidro, de que forma fica a responsabilidade desses fabricantes? Eles estão avançando bastante, né? Até porque eles têm um produto, o vidro, ele pode ser reciclado quase que a vida inteira. Existe um interesse da indústria que utiliza o vidro como embalagem, com certeza. Mas eu acho que, volto a te dizer, precisa da colaboração do setor público e da sociedade civil. Assim, a gente ainda não entendeu e não criou uma lógica. São duas lógicas. Uma, de incentivo da indústria, como é feito para a latinha. Você pode observar que se tiver alguma festa onde tiver alguém jogando latinha... Tem sempre alguém catando, né? Tem sempre alguém catando. O vidro, não. Porque ele é pesado, porque o incentivo dele é muito menor, mas muito menor. O armazenamento dele é mais difícil. Então, ele tem que criar uma lógica de pensamento diferente. Algumas indústrias criaram a questão da troca, né? Troca e ganha um recipiente cheio do líquido, do produto que você quer. Então, eu acho que alguns incentivos estão vindo aí, mas a indústria ainda não entendeu que precisa criar um incentivo, como foi criado para o plástico, a PET, há poucos anos. E o alumínio, que já vem aí, 20 anos, o Brasil ganhando aí o prêmio de maior reciclador de alumínio, e por uma questão social, não por uma questão de educação ambiental. E a legislação, prefeitura, são para quem não cumpre, para o Estado, o município, que não cumprem a lei da reciclagem? Sim, eu acho que alguns Estados, como o Rio de Janeiro, que colocou a lei local, que você, ou seja, descartar corretamente, e se você for abordado, você é mutado. Isso não é uma regra para todo o Brasil. Isso na lei da política nacional, ela é muito focada na responsabilidade da indústria. A gente não vê essa abordagem muito com relação ao cidadão. E se espera que o cidadão seja mais colaborativo, mais consciente com relação à questão ambiental e a questão da geração de renda. Mas eu acredito que a gente precisa caminhar aí num contexto empresarial muito mais forte. E assim, como você diz, a obediência da lei ainda não está acontecendo. As empresas não são mutadas, as pessoas não entenderam ainda a importância dessa política. E o setor público está com prazos esticados aí para poder também cumprir o seu papel. Bom, nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Então, para encerrar, eu gostaria que você desse uma dica para quem está nos assistindo e ainda não separa o seu material em casa, principalmente o vidro. Ensine suas crianças a reciclarem. Com certeza, se você estiver fazendo, elas estão observando e vão ser grandes recicladores no futuro. E é bom para todo mundo, né? Para o Brasil, para a economia brasileira e principalmente para o meio ambiente. O meio ambiente por inteiro fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas. Acesse o site tvjustiça.jus.br Surgirão tema, meioambienteporinteiro.stf.jus.br A cada semana, temos um novo programa para você. Não perca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.